A minha irmã da minha mãe, ela tinha que ter um lado... A pessoa pega uma procuração, que é um representante que já é dos outros votos, que vai até a minha terceira, que faz o juízo. A nossa irmã da sua defesa, a gente vai tomar, mas não tem como fazer. Isso vai ficar. Significa a possibilidade de ter o liderado e o ferido para a gente vai tomar. A gente vai ter um... A gente vai ter uma defesa, uma defesa, uma defesa, uma defesa, uma defesa, uma defesa, uma defesa. A gente vai ter uma defesa, uma defesa, uma defesa, uma defesa. Olha o confessador, mesmo que está a minha mãe. A gente também pode ter que tomar uma mágoa. A gente pode ter que tomar uma coisa. Não faz nada. A gente pode ter que tomar. 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 Bom, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão aqui do que nós falamos e deixar bem claro ao nosso cérebro de fazer. As pessoas que não têm direito, por lei, entre aspas, as pessoas as quais não foram aposentadas por invalidez e ficaram aposentadas posterior ao relato. Tchau, pessoal. Tchau.